Corvette Corvette Trombeio os moleque no posto da Europa Corvette 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 Pode ver esses carros que eles são aí, senhor. Ah, senhor Gerato! Opa! E aí Eu vou teolar. Ah, tá, tá. Eu vou teolar. Eu vou teolar. Ah, tá, tá. E aí E aí E aí E aí E aí Jumbo, superação. Hahahaha, refriagem Vai Japa, grava aqui a batalha Vai Meu Deus, meu Deus Temos dois jogadores, vem aqui Vou colar aí, senão tá se importando Ele acelerou o bom radar Corvete Japa Acha que ele ia fazer alguma coisa? Tipo ele acelerou pra mim Tchau 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?